Música Termina amanhã o prazo de inscrições para a 18ª turma presencial do curso de especialização em filosofia política e jurídica. O valor da inscrição é de R$ 50,00. O curso é ofertado pelo Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL-CCH. As inscrições podem ser feitas no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a própria PG. Para se inscrever é necessário apresentar uma fotocópia do histórico escolar de graduação, uma fotocópia do diploma de graduação, um currículo documentado e encadernado e um comprovante de pagamento da inscrição. Ao todo são ofertadas 40 vagas. A duração do curso é de um ano. As aulas serão ministradas às sextas-feiras, das 7 às 11 horas da noite e aos sábados, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 1h30 e 5h30 da tarde. O início das aulas está marcado para o dia 11 de setembro. Informações pelo telefone 3371 4943.